Tito, você tava lendo aqui o texto do... Achou partida, achou partida. Do Flamengo, hein, velho? Baia? Caralho, treta quente, velho. Conta, conta, conta as novas, conta, conta pra mim. Mano, eu... Ó, pelo que eu entendi, basicamente, o... Os caras lá de fora tão botando a culpa no pessoal do Brasil, falando que eles são desorganizados, que ele não entende de porra nenhuma, e que a Simplicit tava deixando tudo no controle deles. E eles tavam fodendo tudo. Aí, tipo assim, reclamaram da infraestrutura. Eles falaram, ah, não era decisão nossa, foi o pessoal do Brasil. Reclamaram que faltou comida e mãe de jogador teve que cozinhar pros caras terem o que comer. Aí eles falaram, a gente não sabia disso, não falaram pra gente. É tudo assim, tá ligado? E aí, tipo, o povo relatando... Falta de comunicação. O povo relatando as merdas que estavam acontecendo e o Jed foda-se e o outro brocha lá, com todo respeito, falando que não sabia e a culpa é dos outros. Ah, vai, tipo, a casa do caralho, porra. Que isso, porra. Não, você não precisa falar nada não, porra. Fala pra você. Vermes. Canalhas. Injustos. Fala que é isso, você concorda. Injustos. Canalhas. Não pode concordar, né? É foda. Foda-se. É foda, porra. É foda, né? Não, nem precisa de smoke nesse mapa. É difícil a vida, velho, de pro player, que não pode falar nada, né? Ah, relaxa, eu falo por você. Que isso, porra. Brincadeira isso aí, porra. Não, é sacanagem, porra. Isso aí é meme, porra. Já tá inventando isso aí, não é possível. Ah, eu falei aqui, porra. Em 2013, meus pais cozinharam também lá na Cade, tá ligado? Ah, porra, em 2013, irmão. Não tinha comida na parada, porra. Que merda é essa, cara? Tem um do céu? Merda. Oh, porra. Eu acho que bateram meio, viu? Não, bateu na mesa. Ah, foi na? Tem bug, rei? Tenho não. Ah, não. Costa, costa. Plantando aberto, viu? Caralho, dá o Waze aí. Pera aí, até tanco pra você aqui. Vou dar uns dois tiros, velho. Ai, é foda. Vai, vai. Caralho, velho. Receba, receba. Tá embaixo. O cara é bom. Botox. Botch, Alan. Cadê meu chat? Meu chat sumiu. A voz é igual do Revolta, ele, não. Não. Meu primo. Mano, todas as vezes que alguém fala isso, não vale.